Olá pessoal, tudo bem? E eu tô aqui hoje no Forte do Brum, lugar histórico aí para nós fernambucanos, mas eu não vou falar de história não, tá? Vou continuar falando de carros e o test drive de hoje é com o sedã, olha ele ali atrás. Pois é, depois de tantos utilitários esportivos aí na nossa garagem, né? Chegou a vez de testar um sedã da categoria sedã médio. Esse aí é o Cruze na versão Midnight, uma versão aí que se destaca pelos detalhes escurecidos e nessa cor preta, olha, diria vocês que é a mais bonita, mas o Cruze ele também é vendido em outras cores, apesar do nome Midnight, que o pessoal pensa aí que é apenas na cor preta, não, o Cruze Midnight também tem outras cores e a gente vai detalhar para vocês aí esse sedã. Será que vale a pena ainda ir no carro desta categoria ou é melhor comprar um SUV aí e tantos que a gente tem no mercado? Bom pessoal, vamos começar agora a falar do visual do Cruze Midnight. Primeiramente, essa dianteira aqui, meu amigo, meus amigos e minhas amigas, eu particularmente acho a mais bonita do segmento, mas deixo aí para vocês falarem quem é o mais bonito entre os sedãs médios. Aqui, infelizmente o Cruze ele não tem faróis em LED, apenas as luzes de condução diurnas são em LED, mas o visual também dos faróis muito bonito, ali o farol de milha, essa grade dianteira, né, larga, típica de carros esportivos, o Cruze ele tem esse visual agressivo, né, quando você está de frente para ele, você sente aquela cara de mal, carros, o carro com visual agressivo e muito bonito. A gravata Chevrolet escurecida, esse detalhe, né, aqui, deixa eu mostrar para vocês esse detalhe aqui em grafite na grade dianteira, eu vejo isso aqui em grafite bem bonito, brilha, principalmente quando está lavado, que não é o caso desse momento, mas está aí, muito bonito. Agora, falar para vocês uma coisa que os compradores de Cruze reclamam, né, não desse caimento dele, tá, isso é muito bonito, mas é porque ele é um carro baixo, realmente. Então, quando você vai passar de lombadas, em lombadas, principalmente nos subúrbios, né, que tem aquelas lombadas que os próprios moradores constroem, que é bem mais alta, é, realmente você tem que passar um pouco devagar, descendo de alguma rampa, você também tem que ter cuidado, mas, sinceramente, a gente já está meio que acostumado com isso, porque muitos carros são baixos. Esse visual traseiro do Cruze, eu acho que está um pouquinho ultrapassado, ele destoa com a beleza do visual dianteiro. As lanternas também não são em LED, não tem LED, tá, mas, olha só esse detalhe, o nome, Cruze Escurecido, Cruze Turbo, eu vou falar do motor já, já, e mostrar agora para vocês a abertura do porta-malas. Olha só, dois cliques na chave, aqui, e a mala abre quase que totalmente. Vai aqui, dá um toque, olha aqui a câmera de ré, e o porta-malas dele tem 440 litros, não é o maior da categoria, mas também ele supera aí muitos desses modelos de grande porte, esses modelos altos, estão dominando aí o mercado. aqui, agora a gente vai entrar e falar do ambiente interno. Aqui, chegando mais na parte do meio, né, do painel, nós temos o sistema de mídia, o conhecido MyLink da Chevrolet, esperar focar, agora, é uma tela de 7 polegadas, telinha pequena, mas esse sistema da Chevrolet, ele é um dos melhores aí do mercado, tá, muito fácil para você aprender a controlar, você que nunca, é, teve um Chevrolet e nunca se deparou, né, com esse sistema de mídia, ele é bem fácil e também bem rápido, tá. A gente aperta e é quase que instantâneo. O que é que tem aqui nessa central multimídia? O... Para você conectar com Android Auto e Apple CarPlay, precisa do fio, tá, essa versão aqui, ela precisa do cabo USB. Tem também o roteador de internet ali, o Wi-Fi, com chip da Claro, é, e ele pode conectar sete aparelhos simultâneos, e a central multimídia, ela também tem os comandos, os botões físicos, né, aqui para você acessar o menu, mudar a estação, a música, ligar e desligar, e aumentar o volume. Mais abaixo aqui, nós temos o controlador do ar-condicionado, ele tem, isso é em todas as versões, que não tem o... o ar-condicionado de duas zonas, tá, é sempre de uma zona, e aqui nós temos ele digital e com a função alto. Se quiser diminuir a temperatura, você pode, e aqui mudar a posição do ar-condicionado, 25 graus, vamos botar 16, mas vamos desligar o ar para não atrapalhar a gravação. E olha só o câmbio automático de 6 velocidades, o que é que eu gosto aqui é que essa manopla, ela é bem pequena. Claro que a gente apenas bota no modo, né, e vai dirigindo, agora também pode controlar manualmente. Você pode fazer as trocas por aqui, pois é, não tem as aletas atrás do volante. E aqui o sistema de partida por botão, eu não havia falado. E vamos agora falar do consumo, né, e falar mais do motor. Agora a gente vai voltar lá para a parte da frente, para explicar para vocês aí o motor, potência e também dados de consumo do Cruze Midnight. Motor 1.4 turbo, de 153 cavalos de potência, e tem aí pouco mais de 24 quilos de torque. Tá aí a ficha técnica para vocês. Câmbio automático de 6 velocidades, como a gente já conhece aí na Chevrolet, motorzinho turbo e um câmbio automático de 6 velocidades. Olha, o desempenho desse carro agradou bastante, tá? Tanto nas saídas, esse carro aí vai de 0 a 100 km em menos de 10 segundos, tá certo? Para quem gosta de desempenho, muito bom. E também nas retomadas, quando você desacelera e acelera, o Cruze, ele tem uma resposta quase que imediata. Muito bom o desempenho desse carro. E em relação ao consumo, diria a vocês que é um dos melhores aí no segmento, e também se você quiser comparar com carros de outra categoria. Legenda Adriana Zanotto